Música Por esperar que a mente o céu cruzar E o acionar do corpo o céu acender Vou fazer ouvir de te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos não querem o ar no céu O universo é todo estranho em ser E as estrelas rodando em calação Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Quando o sol se prepara pra nascer Então você chama pra gente pra ficar bonito As dois te sabem Eu vou apassionar Não conto pra ninguém Se você é real Por que você não tem Sonhos de amor A palma da mão pra ficar bonito aí Yeah! 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 Abaixa agora! Música 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 Olha vocês agora, vai. Choro porque sempre. Moro aqui sempre. O coração é vocês. Fui fiel, não fui capaz. Hoje devoro a minha paz. Caí no jogo, sedução. E que te defendes com a ação. Ainda é com vocês, ainda. É com vocês. Tive tudo em minha mão, vai sair. E pedir o seu perdão, vai pedir. Repetir na hora em nós. Com lágrimas caindo, veja a terra em mãos. Tive tudo em minha mão, vai sair. E pedir o seu perdão, vai pedir. Arrependido agora é um sororo. Com lágrimas caindo, veja a terra em mãos. Eu sinto sua falta, com certeza. Vou ter casado a mesa. Rebentando minha voça. É puro sentimento. Vivo como um sonhador. Com lágrimas caindo, veja a terra em mãos. Eu não sonhei, eu não sei quem vem Rebebido agora eu sonho Um lágrimas caindo, veja que eu me coro Sim, bom! Mas eu consigo ouvir com vocês É de pena de Santana, hein? Projeto que tá na praça da TV, se vai é São 15 anos Vai! Choro porque não sei quem vem Não é que sempre, 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 sempre Fui infiel, pode levar o meu guia Cair no jogo, sedução Se quer te defender, sempre, sempre, sempre Ó os braços de cima pra ficar bonito aí, peraí! Tire tudo em minhas mãos Mas vai e Me pedindo o seu perdão Rebebido agora eu sonho Um lágrimas caindo, veja que eu me coro Tire tudo em minhas mãos Mas vai e Me pedindo o seu perdão Arrependido agora eu não choro Um lágrimas caindo, veja que eu me moro Eu Sinto sua falta com certeza Voltei carta pra pesa Revelando no meu bolsa Já pulo, sinto o mesmo amor Vivo como um sonhador A te esperar Tire tudo em minhas mãos Mas vai e Me pedindo o seu perdão Rebebido agora eu sonho Um lágrimas caindo, veja que eu me coro Tire tudo em minhas mãos Mas vai e Me pedindo o seu perdão Arrependido agora eu sonho Lágrimas caindo, veja que eu me coro Sim Lágrimas caindo, veja que eu me coro